Eu venho cantar os reis 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 Já vejo a porta aberta Já vejo a luz a brilhar Já vejo a luz a brilhar Se dá licença de entrar Se dá licença de entrar Todos nós sabemos Também gosta bem Que neste dia se cantam os reis Todos nós sabemos Também gosta bem Que neste dia se cantam os reis De facto é uma enorme alegria para nós Ter-vos aqui e devo-vos dizer uma coisa Estava aqui a conversar A comentar Exatamente isso Nota-se uma evolução desde o ano passado Para este ano enorme Ficamos felizes Por este cruzamento de gerações Ter os jovens maiores Já tiveram a oportunidade de crescer mais E os jovens mais pequenos É de facto extraordinário Eu acho que fica aqui o exemplo Do que nós podemos fazer no futuro Do que nós podemos fazer Com esta juventude maior Mesmo nos próprios jardins de infância Nas escolas O conselho ainda precisa de vocês E a juventude Adora seguramente Poder estar convosco Poder desfrutar Muitas vezes Dos vossos saberes Daquilo que Se perde com o tempo E portanto Todos nós temos a obrigação De transmitir Às gerações mais recentes Aquilo que é a nossa sabedoria popular Quero obviamente Desejar-vos um ano Cheio de sucessos Com muita saúde Aos Jovens mais crescidos Que possamos Continuar-nos a encontrar E a vermos De boa saúde Durante mais anos E a todos vocês Que o próximo ano Nos possam vir Outra vez Presentear Com esta linda prenda Do Cantar as Janeiras Que é para nós muito mais do que isso É a vossa presença Na vossa casa Que é a casa de todos Os espaços do Conselho Do Cantar 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 A CIDADE NO BRASIL